Uma reunião solene encerrou os trabalhos legislativos do ano de 2017. Os vereadores aproveitaram para fazer o balanço do mandato e das atividades das comissões da Casa. Na última reunião do ano, o presidente da Câmara, Eduardo Marques, compôs a mesa com o primeiro secretário, Marco Aurélio, e o vice-presidente, Carlos Gueiros. Ele concedeu a palavra aos líderes de partidos e de bancadas e aos presidentes de comissões permanentes. Fizeram discursos os vereadores Eli Guabiraba, líder do PRTB, Amaro Cipriano Maguari, líder do PSB, o vereador André Regis, em nome da bancada de oposição na Câmara, Michele Collins, presidente da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania, Aerto Luna, presidente da Comissão de Legislação e Justiça, e a vereadora Aline Mariano, líder do governo na Câmara. Ao encerrar a primeira sessão legislativa, o presidente Eduardo Marques destacou o trabalho realizado pelo Legislativo Municipal ao longo do ano e agradeceu a todos que fazem parte da Câmara Municipal do Recife. Em nome de todos os vereadores e vereadoras da cidade do Recife, da Comissão Executiva, agradecer a todos os departamentos da Câmara Municipal do Recife pelos relevantes serviços prestados a esta casa no ano de 2017. Muito obrigado a todos vocês. Sem vocês, todos os vereadores do Recife não poderiam, de forma alguma, fazer o trabalho que vem realizando para o bem da nossa cidade e para o povo do Recife. Muito obrigado a todos os que fazem a Câmara Municipal do Recife. Quero parabenizar os vereadores e vereadoras da cidade do Recife pelos seus relevantes serviços prestados, pelos trabalhos que estão realizando nesta casa. Muito obrigado. Parabéns a todos vocês, a todas as comissões. Quero também parabenizar a Comissão Executiva, agradecer por sua atenção em especial e cumprimentando a todos da Comissão Executiva. Quero parabenizar o trabalho do vereador Marco Aurélio. Muito obrigado, parabéns. Enfim, não poderia deixar de encerrar esta sessão solene, de final da primeira sessão legislativa, sem lembrar daqueles versículos que vocês todos estão acostumados a me ouvir aqui, um dos versículos mais lindos da palavra de Deus e que, por ser final de ano, peço que Deus continue derramando essa bênção na vida de cada um de vocês, na vida da família de vocês, enfim, de todos que são recifenses da nossa cidade. Diz a Bíblia, que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer sobre ti a sua luz e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que todos tenham um 2018 repleto de saúde, de alegria e de muita realização. Tchau, tchau.